E você já parou pra pensar que quase metade da população brasileira é sedentária? E mesmo assim, sabe dos riscos da falta de atividade física e não se preocupa em mudar esse quadro. Mas a boa notícia é que o mercado fitness está crescendo no país, apostando em uma mudança de vida, com mais saúde. Não importa o ritmo, a modalidade e se o tempo está quente, vale até roupas mais leves e muita água pra hidratar o corpo. É ótimo, a gente se sente muito melhor no dia, tem mais exposição. Correr é fantástico, adoro. No quesito atividade física, alguns são mais ousados, com movimentos e acrobacias de tirar o fôlego. E pode reparar, se na sua cidade tem um parque, tem sempre pessoas fazendo exercício físico. Como a Cristiane, que há 15 anos se exercita todos os dias. E olha o que mudou com essa rotina. Disposição, sono. Além da caminhada, o que mais você faz? Um pouco de musculação, mas só. Mas caminhada é constante, constante. João Everson também sentiu os benefícios da corrida e da musculação. Foram diversos. Primeiro, mentalmente, eu acho que a gente consegue ter um pouco mais de controle com o estresse do dia a dia. A gente consegue administrar melhor. E, consequentemente, a saúde. O administrador começou a praticar exercícios por conta de um problema de saúde. Não só melhorado, mas controlado. Eu acho que esse é o principal ganho. Porque no meu caso nunca vai ser um colesterol normal. Então eu sempre tenho que controlar. Seja por recomendação médica ou iniciativa própria, a atividade física traz inúmeros benefícios, como explica o doutor Roberto Ranzini, ortopedista e médico do esporte. Qualquer atividade física faz bem para a saúde do corpo e da mente. Então a pessoa que queira começar uma atividade física, praticar atividade física, ela vai ter benefícios em todos os âmbitos. Então psíquico, orgânico, físico. A pessoa se beneficia sempre da atividade física. Imagina que existem alguns trabalhos científicos mais recentes que mostram até que melhora a cognição. A cognição o que é? É a inteligência. As pessoas que têm Alzheimer, por exemplo, até melhoram a cognição fazendo algum tipo de atividade física. Apesar dos parques e academias estarem cheios, grande parte dos brasileiros ainda é sedentária. Foi o que revelou uma pesquisa divulgada neste ano pelo Ministério do Esporte. O sedentarismo atinge quase metade da população do Brasil. 45,9% dos brasileiros, ou seja, 67 milhões de pessoas, não realizaram nenhuma atividade física em 2013. Destes, 80,4% disseram que conhecem os riscos, mas mesmo assim não se exercitam. A falta de tempo é a principal desculpa dos entrevistados. E a falta de atividade física é o pontapé para o aparecimento de doenças e problemas de saúde. Quem não faz atividade física também pode reduzir em até 10 anos a expectativa de vida. Por outro lado, a atividade física ajuda a diminuir e controlar o peso, diminuir o risco de doenças no coração, pressão alta, melhora os níveis de colesterol sanguíneo, aumenta a resistência muscular, alivia o estresse e a ansiedade, combate a insônia e ajuda a produzir serotonina, o hormônio do bem-estar. Segundo o Dr. Roberto, a prática de exercícios físicos deve ser uma obrigação para quem quer saúde e qualidade de vida. Se antigamente comer, dormir e trabalhar eram os pilares para a vida, agora os tempos mudaram. Hoje em dia se considera esse quarto pilar que é fazer atividade física. Lógico que se você tiver uma boa alimentação, dormir bem e tudo, a sua saúde vai ser muito boa, mas praticando atividade física regular, você consegue melhorar mais ainda. E foi o que aconteceu com o professor de inglês. André Luiz não tinha nenhum problema de saúde, mas a aparência o incomodava. Sempre joguei vôlei, sempre fui muito magro, então eu procurei a academia desde o início para ganhar massa muscular, para ganhar peso, porque eu era muito esquisito, eu era magrinho e alto. E sete anos frequentando a academia regularmente, deram resultado que ele tanto queria. Mas o jovem não para por aí. Eu digo que eu não estou satisfeito com o que eu tenho para não me acomodar, porque senão eu nunca mais venho, entendeu? Então eu sempre procuro alguma coisa para me estimular. Para conseguir esses resultados, Luiz também buscou a orientação de um nutricionista e passou a consumir alguns suplementos. Procurei com um nutricionista desde sempre. Como eu era muito magro, então ela passou uma dieta para mim. E aí toda a suplementação que eu tomo é baseada em cima de uma dieta passada por um nutricionista. Minha qualidade de vida melhorou, passei a me alimentar melhor, minhas noites de sono foram bem mais tranquilas, mais disposição para trabalhar, para tudo. A qualidade de vida aumentou muito. Os suplementos são, na maioria das vezes, vitaminas, minerais e aminoácidos que complementam a alimentação. É mais consumido por praticantes de atividade física para ter um melhor desempenho ou repor perdas nutricionais durante os exercícios. Mas a nutricionista esportiva Patrícia Bertolucci alerta para o abuso desses produtos, principalmente esteroides anabólicos e suplementos proteicos. Os dois, que são os campeões de consumo, trazem risco, sim, principalmente os esteroides anabólicos, que podem modificar toda a fisiologia do organismo. E os suplementos proteicos, eles podem deixar uma carga ácida no organismo e fazer com que os ossos percam cálcio, precipitando a osteoporose precoce nesses usuários. Todo suplemento tem que ser usado com critério e o uso abusivo vai trazer problemas. E na busca pelo corpo perfeito, bem definido, também deve tomar alguns cuidados. Um deles, a correlação a um exagero ao praticar atividade física. Algo que se deve tomar muito cuidado. Às vezes o aluno acha que em um mês ele vai conseguir mudar o corpo dele de forma do jeito que ele quer, mas não é bem assim que funciona. Então o exercício vai proporcionar um resultado a longo prazo. Então tem que tomar cuidado com o excesso de treinamento. O excesso de treinamento é prejudicial à saúde. O aluno pode entrar até em estado de overtraining. O overtraining vai acabar atrapalhando a qualidade do sono, podendo até mesmo chegar em um caso de lesão muscular. Com a chegada do verão, a busca pelas academias aumenta. Todos querem exibir corpos bonitos e sarados. Já que a segunda-feira é o dia mundial da dieta, por que nos outros dias da semana a frequência de pessoas é menor? A resposta está na pesquisa que citamos no início da reportagem. O brasileiro tem preguiça de exercitar-se. E não é por falta de academia não, viu? Dados do Risa Global Report 2014, uma entidade internacional do fitness, divulgado em julho, mostra que no Brasil há mais de 30 mil academias. O país é o segundo do mundo atrás do mercado norte-americano. Em média, 3% da população brasileira frequenta academias. Um pouco mais de 7 milhões de pessoas. Parece muito, mas não é. Neste mês, a cidade de São Paulo recebeu o maior evento de negócios fitness da América Latina, a Irsa Fitness Brasil. Então, o que a gente precisa, e a feira vem com esse intuito, é apresentar para as pessoas, para quem atua no setor ou para quem já tem o hábito de atividade física ou está procurando, né? Tenha consciência que precisa mudar os seus hábitos com alimentação saudável, com atividade física. Standes gigantescos e bem equipados mostraram o que de mais moderno e atual nessa área. A musculação padrão é uma das opções dentro do mercado fitness. Mas a academia tem um rol muito grande de ofertas, desde atividades coletivas, com aulas mais lúdicas, criativas e até aulas mais intensas e descontraídas. Zumba, pilates funcional, scanner corporal estavam entre os produtos expostos. E uma das novidades que a feira apresenta é esta academia portátil. Olha só, é um equipamento simples, pequeno, prático, que cabe na bolsa e que dá para levar para qualquer lugar. Então, não tem desculpa para não fazer exercício. O aparelho foi desenvolvido por patinadores de velocidade e que precisavam treinar em lugares remotos, sem equipamentos convencionais. Ele permite que nós trabalhemos um dos principais componentes da aptidão física humana, que é a força. E ele tem uma característica muito bacana. Todos os movimentos que podem ser feitos com o disque, eles podem ser feitos em todas as direções e sentidos, contemplando a funcionalidade humana. Apesar dos números ainda baixos, praticar atividades físicas em ambientes planejados e com assistência profissional da área está levando para as academias de ginásticas um público cada vez maior. Eu acho que tem uma mudança conceitual da academia puramente com o fim estético para a academia como um ambiente de manutenção da saúde enquanto ainda estamos saudáveis. Não esperar ficar doente para tratar. Muitas vezes a gente precisa de um fato de ruptura, um problema sério de saúde para ter uma orientação médica e aí sim mudar o hábito e procurar atividade. Então acho que tem a academia como uma opção importante para quem quer ter um hábito de vida saudável e assim prevenir possíveis doenças e se manter saudável. Desde que eu me conheço por gente, eu pratico exercício. Então o que eu recomendo para as pessoas é que façam isso como prevenção de saúde, bem-estar, a gente se sente bem e além de consequência você ter um corpo legal. Mas o principal eu acho que é a saúde. E para ter mais qualidade de vida, além da atividade física, é preciso uma mudança na alimentação para ter excelentes resultados. A boa alimentação vai dar ao corpo o que ele precisa para o melhor desempenho no exercício. O exercício físico ele traz uma exigência para o organismo que faz você gastar mais os nutrientes. E a alimentação correta vai fazer com que você se recupere dessas sessões de exercício, tendo o ganho adequado do condicionamento físico para o objetivo que se queira. Ou para performar em algumas modalidades, ou para adquirir um corpo mais fitness, saudável. E a intenção da alimentação é fazer uma recuperação do pós-exercício. O exercício físico ele proporciona um resultado estético para quem procura o resultado estético, mas consequentemente o aluno vai melhorar a qualidade de vida e saúde.